Tá bom? Tá bom? Olha, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom, meu chegador. É? Sem pra trabalhar. Quero te ver aí. Sem pra trabalhar. Acho que não vou ser pra Nuno. Beijo. Que lindo! Sem pra trabalhar. Ai, que maravilhoso. Olha que chique, pelo amor de Deus. Tá muito lindo, amiga. Beijinho. Cuidado, bispocaí. Olha. Eu tô bem acordando sexta-feira, fazendo depilação de linha no campo. Miga, deixamos acabar de... Tchau. 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 Tchau.